Bom dia, bom dia a todos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo ou que você vai ver, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo belezinho. Então vamos lá. O que é que eu quero mostrar no vídeo de hoje? Hoje eu quero dar uma chance pra vocês, já tô aí finalizando o reboco, né, da casa, depois eu vou mostrar o reboco feito. Vai ser outro vídeo. E agora já estou nivelando as paredes, né, tô utilizando o nível a laser aqui, vendo aí, ó, o nível aqui. Já estou nivelando aí. E como que eu faço pra nivelar o meu piso, né, o meu contrapiso, como que eu faço? Primeiramente, você vai rebocar, vai rebocar tudinho. Se você já tiver jogado um concreto magro no seu, dentro da sua casa, na sua obra, o bom é que tenha um concreto magro, né, 25 centímetros aí de concreto, pra sair do barro também. E, em seguida, você colocar o contrapiso pra quê? Pra não dar muita trinca no contrapiso. Se você fizer só o contrapiso com arecimento, acaba dando muita trinca. Então, o bom é que você passe um concreto magro, joga um concreto magro, né, nivela no terreno, pra você trabalhar melhor também, sair do barro. E na hora do contrapiso, você tem que ver se o seu concreto que você jogou, ele ficou bem, mais ou menos, alinhadinho. Você tem que alinhar ele mais ou menos, pra não, o contrapiso não venha, que não venha andar muito grosso. Não venha andar aqueles contrapisos de 5, 7, 10 centímetros, né, em alguns lugares. Então, você sempre procura aí, tá seguindo o alicerce da casa, no concreto. Pra na hora do contrapiso, ele dar fininho. O meu aqui eu joguei, eu joguei aqui, coloquei 3 centímetros, 3 centímetros de contrapiso. Então, o que é que eu faço? Eu coloquei 1 metro e 3 no primeiro ponto, né, saí com 1 metro e 3. Por quê? Coloquei 1 metro e 3 de lado meu concreto magro. Coloquei 1 metro e 3, pra depois, aí eu saio nivelando, marco lá o 1 metro e 3 e saio com o nível marcando todinho, seguindo aquele ponto que eu marquei primeiro. Pra na hora que eu for colocar as mechas, né, colocar as mechas, eu vou deixar nos pontos com 1 metro, né, colocar a treina lá 1 metro no ponto, então lá embaixo vai me sobrar 3 centímetros de espaço. Eu coloquei 1 metro e 3, então eu vou seguir a treina com 1 metro. Então a minha mecha vai ficar com 3 centímetros, né, então aí você vai seguindo. Tipo aqui, ó, na cozinha eu já fiz, tá vendo lá a riscazinha ali? Vamos ver aqui. Eu bati 1 metro e 3 lá no quarto, vamos ver quanto se tá vendo aqui. Ó, 1 metro e 3. 1 metro e 3 batido. De lá no quarto eu tô na cozinha, então deu o mesmo 1 metro e 3. Então isso quer dizer que se eu quiser colocar 2, 2,5 centímetros de contrapiso, eu poderia ir colocar, mas eu não vou colocar por quê? Pra não ficar muito fino. Não ficar muito fino. Evitar de ficar muito fino e depois fica fácil dele forfar e tal. Então, coloca aí de 3 até no máximo 5 centímetros, né, no máximo. Então aqui já ficou bom demais, né. Lá no quarto tá com 3, coloquei com 1 e 3, aqui tá dando o mesmo 1 e 3. Então, aí aqui eu vou tá seguindo. Seguindo com o meu nível. Marcando. Lá na sala agora. Lá pra sala. Já marquei aqui. Agora eu vou tá seguindo lá pra sala. Ali vai tá mais claro. Então vai ser mais. Então você tem que tá sempre. Pegando aí um ponto fixo do... Sempre seguindo um ponto de um para o outro. Seguindo de um ponto para o outro, com o nível. Pra você não ficar... Perdido, né. Então é isso aí. Vou dar uma pausazinha por aqui. Já mostrei pra vocês como que é feito. Já mostrei pra vocês como que é feito. Depois... Vou fazer a massa de arecimento, né. Pra mim tá colocando as mechas. E tá mostrando pra vocês a colocação das mechas. Beleza? Então deixa eu seguir aqui com a marcação do nível. Depois eu volto com vocês colocando as mechas. Beleza? Até já. Então é isso aí pessoal. Continuando aí. Como eu falei agora. Já iniciei. Colocar a estalística. As mechas, né. Pra vocês verem aí. Deixa eu tá mostrando aqui. Como que é. Já coloquei nos cantos da parede. Agora isso aqui é no meio da parede. O que é que eu fiz? Aqui, ó. Eu peguei o... Utilizando o nível ali. Fiz essa madeira aqui, ó. Tá vendo a madeira? Fiz esse cortezinho aqui com a serra. Aqui, ó. Tá vendo aqui o cortezinho aqui? Fiz esse cortezinho aqui com a serra. E bati um prego aqui bem na frente. Esse prego é pra mim colocar ele na parede. Colocar ele lá na parede, assim, ó. Pra eu não ter que colocar a madeira no... A mecha no cantinho da parede. Então eu coloquei o prego. Porque o prego aí... Vai ficar batendo lá no... No nível, né. No risco da parede. Então o prego é que vai tá... Levando lá esse ponto. E aqui no meio... Eu liguei o nível... Pra mim colocar no meio do quarto aqui, ó. Pra mim colocar uma mecha no meio do quarto. Então eu desci. Até... A marca lá, ó. Até no prego. Tá vendo lá? Tá bem... Tá vendo lá? Tá bem a marquinha ali. Não sei se vocês vão observar. Olha lá o prego e a marquinha. Tá vendo? Olha lá. O nível tá bem... Bem em cima do... Do prego lá. Tá vendo lá? Então é isso aí, ó. Aí tá no ponto certo. Ali tá a mechazinha. E... Nos demais lugares estão as outras lá. Uma lá no canto tá... Então é isso aí. Aí aqui... Aqui sim está com... Daqui... Do prego pra baixo... Tá com um metro. Porque eu tinha colocado um metro e três. Então... As minhas mechas estão ficando com três centímetros. Estão ficando com três centímetros. Três centímetros, três e meio. Às vezes varia. Porque vai ter lugar que ele vai dar cem por cento. Então... Pode ter... Pode dar três. Pode dar três e meio. Pode dar... Pode chegar a quatro. Independente do lugar que chegar. Pode dar... Pode dar um. Né? Pode ter outro lugar que pode chegar a dar meio. Então... A gente tem que sempre procurar fazer o... Não... Nem muito fino, nem muito grosso. Porque se fosse fazer muito grosso... Ah, vou fazer... Bem grosso sair com sete centímetros. Porque vai... Então... A maioria dos lugares vai a grosso. Então você procura sempre fazer uma... Uma média aí de dois, três, quatro centímetros. Você não tem que... Utilizar ali um pontapiso grosso. Em toda a sua casa. Né? Em toda a sua obra. Então é isso aí. Agora eu vou dar... Vou... Dar continuidade aqui. E depois... Eu mostro aí. Quando tiver toda... Todas as mechas colocadas. Aí eu volto. E mostro pra vocês aí. Como que ficou. Beleza? Até mais. Pronto galera. E pra finalizar o vídeo aí. Vamos finalizar o vídeo. Eu vou finalizar aí com... O talescamento concluído. Né? As mechas... Terminadas. E... Finalizando aí... Com esses... Essas mechas grandes aqui. Onde eu vou estar seguindo com a régua. Né? Esses guias. Eu fiz com a massa. Que eu... Chumbei as mechas. Então fiz essas guias assim. De uma mecha pra outra. Pra quê? Pra facilitar na hora que eu jogar. Que eu vim contra o piso. É só eu seguir... Essas mechas grandes aqui. Só eu vim puxando. Vai facilitar aí o serviço. É só espalhar o... O contrapiso. Né? E... Dar uma batida. E vim puxando. Acertando. Seguindo. A mesma altura. Dessas linhas aí. Ó. Né? Pra facilitar. Tem uma lá. Outra no meio. Porque a régua não dá de... De um lado a outro. Também fica... É ruim. Então ficou bem certinho aí. Então fiz uma lá. Outra no meio. E outra no canto ali. Três faixas aí por cômodo. Em cada cômodo. Aqui também tem mais um ali. Foca aí. Um ali. Outra no meio. E outra no canto. Então dividi em três aí. Pra não ficar... Muito grande aí. E também porque... Se você fizer um espaço muito grande. Enquanto mais a régua for grande. A tendência dela selar no meio. É maior. Enquanto mais a régua for grande. Então ela pode selar no meio. Na hora...